Fala galera, bom com vocês, Velocito Wheels aqui. E bom galera, hoje estamos aí finalmente para mais um vídeo e dessa vez eu vou estar trazendo para vocês o review destas duas miniaturas aqui. E bom, vocês devem estar pensando, tá, você já não tinha essas miniaturas? E sim, eu tenho elas há um bom tempo, elas foram presentes de uma amiga no aniversário meu de 16 anos, eu não lembro. Mas ela me deu aí um pack de 10 carrinhos e vinha esses dois carros aqui. E bom, acaba que, como você já deve imaginar, estes dois estão no Hot Wheels Unleashed. E como eu estava meio sem ideia para gravar o vídeo hoje, também aconteceram algumas coisas com a minha cachorrinha, orem por ela, por favor. Então eu decidi aí gravar, eu falei, quer saber, eu vou trazer a review dos outros carros que eu não trouxe ainda do Hot Wheels Unleashed, né. Então temos aqui, Bad to the Blade e Shark, é, esqueci o nome dele, é, Shark Cruiser, isso, estava confundindo com Shark Bite. Então temos aqui Shark Cruiser e Bad to the Blade. E bom, vocês podem ver, são dois carros do Hot Wheels Unleashed e na cor exatamente igual que eles apareceram até agora. Quer dizer, o Shark Cruiser não, mas ele apareceu nessa cor no primeiro trailer, naquela cinematográfica que teve. Ele era exatamente essa cor, então se vocês forem lá ver, vocês vão ver que é essa cor específica. Mas bom, deixando de enrolação, vamos começar aqui o review com o Bad to the Blade. Então, mostrando aqui a primeira parte de baixo, tá, não chega a ter o nome dele, mas o nome dele é Bad to the Blade, que significa mal para a lâmina ou algo assim. E bom, vocês podem ver que ele é bem inspirado em um carro de Fórmula 1, né, e ele é igualzinho a cor que aparece nos trailers aí do jogo do Hot Wheels Unleashed. Inclusive, também é igualzinho a cor que você pode jogar no jogo. Então, se vocês forem ver aí alguns reviews do beta do jogo, né, do preview, vocês vão ver aí a traseira dele igualzinho aqui. E bom, como sempre, eu vou usar a minha base giratória para mostrá-la aqui para vocês. Então, colocando ele aqui, eu acho que hoje eu consegui ajustar certinho. Então, temos aí Bad to the Blade. Não consegui, não. Tá, vamos dar um jeito nisso aqui, peraí. Acho que agora vai. Tá, acho que agora vai. Então, temos aí Bad to the Blade, um dos carros aí do Hot Wheels Unleashed, na cor igual que apareceu até agora no jogo. E bom, é um carro muito maneiro, na verdade eu fiquei muito feliz de ter ele nessa cor pelo presente que minha amiga me deu. Então, muito obrigado a ela. Ela não vai estar assistindo esse vídeo, provavelmente, mas, enfim, muito obrigado. Então, indo para o próximo aqui, temos o Shark Cruiser. E bom, esse que é o carro tubarão, é a única versão que eu tenho dele por enquanto. Eu pretendo ter mais versões dele, quem sabe no futuro, mas no momento eu tô meio sem grana, né, ainda mais. Bom, coisas acontecem, rapaziada. Mas, enfim, então temos aí Shark Cruiser, um carro bem interessante, um carro bem bonito, né. Vocês podem ver que ele é baseado, ele é basicamente um tubarão, né. Então, temos ali embaixo Shark Cruiser, algumas informações que vocês quiserem ver. Tem umas informações ali na nadadeira dele também. E bom, na verdade tá até meio errado, né, porque o tubarão, ele tem... A cauda dele seria assim, né, ela seria pro lado e não pra baixo. Isso aqui é mais pra um golfinho. Mas, por se tratar de uma miniatura, óbvio que não dava pra ser fiel em tudo, né. Então, temos aí Shark Cruiser. E bom, pra um efeito de comparação com esses dois, eu queria trazer um possível candidato. Na verdade, um... Candidato já é há muito tempo, né, mas um possível carro do Hot Use Unleashed. Temos aqui nada mais, nada menos do que o Deora 2 do Via 35. Tem algumas imagens aí, eu não sei se são oficiais, mandaram nos grupos que eu tô. E bom, pode ser que ele esteja no jogo, eu espero de verdade que seja verdade. Que, né, o Deora 2 realmente esteja no jogo. Então, vocês podem ver aí o Deora 2, e é um carro simplesmente magnífico. Comentem aí, inclusive, qual que vocês preferem desses daí. E eu queria também, pra um outro efeito de comparação, trazer pra vocês aqui o Road Rocket. Que é um carro que eu gostaria muito que tivesse no jogo. Que, pra quem não sabe, eu gosto muito desse carro. Por mais que eu não fale muito dele aqui no canal, é um carro que eu gosto bastante. É um carro que eu acho bem interessante. Inclusive, ele até abre aqui essa capota, né. Então, já tem review dele aí no canal. Mas, bom, é um carro simplesmente incrível. E, inclusive, um Track Stars. Eu acho que ele combinaria muito bem com o jogo. Daria uma pegada de um dos carros mais antigos. E seria bem show de bola. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco mais simples. Eu sei que minha voz tá um pouco mais desanimada. É porque, realmente, aconteceram algumas coisas. Eu até preferia não falar, mas eu vou falar. Minha cachorrinha tá internada. E eu tô rezando pra que ela fique bem. Então, tá uma situação bem delicada. Uma situação bem triste, né. Eu tô preocupado com ela. Então, eu nem ia gravar vídeo hoje, mas eu acabei decidindo gravar. Então, se você estiver vendo até essa parte, né. Dá aquela força. Olhe por ela. Mande energias positivas. Mas, ela vai ficar bem. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. E, bom, deixando de falar da minha vida, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. E teremos vídeo aí, se Deus quiser, na quinta-feira. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau. Tchau. Tchau.